O que que eu rio? Os guisos vão comuflados, é só visão de Angra Bagda tá estampado no peito da pente Droga importada Tudo vem de Bagda, ela sabe que os potes que usam são de crime Lacoste no peito, símbolo marcado Jacare morando urbana Nike com lixo de americana Ouro maciço no pulso pesando Ouro quilate, quilate de ouro Cachorro que larde, não morde o pescoço Fuzil do Iraque querendo cantar Meus drogas de blando, mais que o Neymar Ronaldo de tua camisa, dois piques de blando Até as puxas dessas beats do Iraque Bola muito na net, mas na rua lá Essa fatia é louca, ela se chama Paz Nike ou Adidas, Vessade ou Paco Rabanne Roupas da Polo Blue ou da Vilone Nas minhas ruas todos já conhecem o meu nome Essa beat sabe, não deixo ela com fome Colossinho tocado, qualificado com pique abusado E onde vem que eu tava cantando igual pavo É de Bagda que vem pra me importar Bagda e estampado no peito da beat A Catruvão tá cantando nos céus, parecia GTA City No peito, não Droga importada dentro da mochila Fuzil mira, lazy, canta igual gorila Essa beat balança rabo igual aneta No meu pulso brilhando o relógio da Invector Muito ouro no pulso, olha o pateque Tá brilhando conforme o relógio Um cordilho bolado preso no peito Meu guarda-roupa virou um zolose A unha, a unha, muito malote na Mercedes Eu vou que já aguarda de trigo tudo Faço tudo novo porque ela senta com força Latica, latica, balança, joga na pica Porte de vinte e de trinta Tu que escolhe essa panela E aí